Derrama sobre mim o Teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença, faz-me sentir o Teu amor Aleluia, aleluia, claro eu sei, cante Eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também É a Tua palavra, cante É a Tua palavra que diz assim Jamais te lançarei fora Então vem, Espírito Santo Isso, chame por Ele Vem sobre o meu ser Aleluia Preencha o meu vazio E renova o meu viver Então vem Então vem, Espírito Santo Oh, chame por Ele Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio Aleluia E renova o meu viver Oh, Senhor Derrama, cante, cante Derrama sobre mim o Teu Espírito Então receba Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Oh, eu sei, cante Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também É a Tua palavra É a Tua palavra É a Tua palavra Que diz assim Jamais te lançarei fora Levante suas mãos Levante suas mãos o mais alto Cante Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha, Pai Preencha o meu vazio Receba o renovo de Deus E renova o meu viver Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova Para ouvir a Tua palavra Para ouvir a Tua voz Então vem, Espírito Santo Então vem, Espírito Santo Então vem, Espírito Santo Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio Renova, Jesus E renova o meu viver Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu viver O meu viver O meu viver O meu viver Isso, receba o renovo de Deus Isso, fogo do Espírito de Deus Oh, aleluia Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Abre o seu coração a Ele Abre o seu coração a Ele Abre o seu coração a Ele